Meu nome é João Toralda e estou aqui hoje para poder passar para vocês um pouquinho a respeito de trigonometria, tá bom? Vamos lá! Olá, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho de trigonometria. Relações trigonométricas. Lembrando que sua mente vale para triângulos retângulos, ou seja, que possui um ângulo de 90 graus, formado pelos catetos. Um ângulo de 90 graus, aqui temos um cateto, e aqui outro cateto. E o oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Se trabalharmos com base neste ângulo aqui, nós temos aqui o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Dele podemos tirar o seno do ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos ainda a tangente do ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E simplificando em números, digamos que aqui seja 3, 4, e a hipotenusa aqui vai ser 5. Então, temos que o cateto oposto do ângulo é 4 sobre 5. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, meu cateto oposto é 4, e a minha e meu cateto adjacente é 3. Se gostou, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. Obrigado.